Fala aí galera, beleza? Meu nome é Leonardo e hoje eu trouxe aqui pra vocês mais uma gameplay de The Sims, a nossa série base. Então se você tá animado já dá um joinha, antes de começar a ver o vídeo se inscreve no canal pra me ajudar a chegar a 4 mil inscritos porque finalmente chegamos a 3 e compartilha o vídeo com todo mundo e me siga nas redes sociais que vão estar aqui embaixo na descrição. Bom então, pra quem me segue desde o começo do canal sabe que a primeira série que a gente fez foi essa e que quando as duas, a Chloe e a Alice eram criancinhas, a gente fazia várias noites das pizzas e era uma coisa muito legal porque era tudo animado, sempre tinha bronca nos pais e nas filhas, então era bem legal e hoje nós vamos fazer uma noite da pizza só com elas adolescentes e a gente vai chamar os pais aqui então olhem como as coisas mudam, elas vão chamar os pais pra uma noite da pizza e antes elas eram crianças e tinham a noite da pizza então mudou bastante, né? Vamos lá, vamos chamar aqui os pais, convidar pra lote atual, vamos lá, convida... Cadê a mãe? Marina e Fernando Ribeiro, isso, os dois, convido os dois pra vir pra cá ó, ah, eu troquei de roupa delas, ó, a Chloe eu botei esse vestido aqui preto, a roupa de festa pra noite da pizza, né? Botei esse vestido aqui e a Alice, eu botei essa aqui, ó, a Alice e vamos ver quantos pontos a Chloe tem porque senão a gente pode trocar pela aquela magreza instantânea ela tem 425, quanto que é a da magreza, ó, com certeza mais que 400 é 750, tá? A gente tem que fazer então... não, a gente tem que fazer então as coisas que ela quer o que que ela quer? Entrar em um novo clube? Fazer uma amizade? Tá, não, pode tirar tudo daqui Ahn, o que que é isso? Ser engraçado com a Alice, tá, isso é fácil, mais escolhas engraçadas contar a história engraçada, vamos ver se eles... todos estão vindo, aí eles vão vindo Tá, daí a gente aproveita, já abre e já bota a pizza aqui, que eu já pedi a pizza em off Aí, bota! Ih, a pizza bugou! Tá, agora foi, olhem a pizza, agora não deu vontade de comer pizza Mas enfim, ó, ela foi engraçada, o que mais que ela quer? Enviar um SMS feliz, tá? Envia então um SMS feliz para... para a Cíntia, vai Envia E cadê a Alice? Alice, ó, os pais chegaram, vem aqui cumprimentar os pais Abraça a sua mãe e... alegra o seu pai Vamos lá, Alice E a Alice é escritora, a gente tem que continuar com a carreira, tô ligando pra ela Não, não, nada de café, o que mais que ela quer? Tá, mas envia um SMS feliz, eu falei pra te enviar Envia pra Sueli Ó Aê, mãe e filha Tá, cara, onde é que vai o pai? Espera aí, querido Tá, a Chloe enviou A Chloe não enviou um SMS feliz? Trancaram a porta Tá bom Hum Eu tava com uma coisa aqui na minha boca, não sei o que era Eu concordo, Chloe, está um dia lindo, vamos aproveitar e sair Ah, quando você envia um SMS feliz, a pessoa responde Entendi, trancar a porta para todos Do teu, destrancar Já ganhamos mais coisas aqui, o que ela quer agora? Pode tirar isso aqui O que que é isso? Ela quer bater papo com alguém, tá, fale aqui com seu pai então Hum Ah, alegre o dia dele Vem aqui Olha, estão todos eles aqui Olha que legal, eles grandes Vocês lembram quando a Chloe era uma criancinha e a Alice também? Ó, vamos lá Tá batendo papo Tá, deu O que mais que ela quer? Contar uma piada Conta uma piada para o seu pai Engraçada Contar uma história engraçada A gente tem que fazer tudo isso para conseguir comprar uma crise instantânea para a Chloe Porque ela tá bem gordinha Deixa eu ver Quinhentos e setecentos e cinquenta A Alice não vou nem comprar porque a Alice é toda magra Olha só a Alice E eu não botei academia nessa casa Ou seja, elas vão ter que começar a frequentar academia Tá, a Chloe já foi engraçada Ah, não foi? Contar uma piada Ah, eu acho que eu botei para contar a história engraçada Conta uma piada interna então, vamos lá Piada interna Agora foi O que mais que ela quer? Conhecer uma pessoa nova, tá? Isso não, agora não Então vamos começar aqui a noite da pizza Vamos chamar todos para a refeição Vamos lá, Chloe Chame todos para a refeição Isso Ó, a Chloe já pegou uma fatia Ó, tá todo mundo vindo Ó, a Marina Tão bonitos Ó Não, pega Chama para a refeição de novo Chama, Alice Isso Pega uma fatia Ó O pai não vai pegar uma fatia não? Chama para a refeição de novo Tá, ok Agora o pai vai pegar uma fatia Tá todo mundo aqui comendo sua pizza E agora deu vontade de comer pizza Tudo bem Ó, todos eles aqui Ó, a Marina mandou um beijo para o Fernando Vocês viram? Mas enfim, ó Tá todo mundo aqui comendo a pizza Marina no celular até comendo a pizza O Fernando também está aqui Ó, as duas As duas também estão aqui E finalmente uma noite da pizza agradável Fazia tempo que a gente tem essas noites Vamos lá, Alice Conversa com a Chloe Pergunta sobre o baúba Conversa com a mãe Pergunta também Discute interesses Vamos lá Chloe, conversa com o pai Alegre dia Por que não dá mais opções? Tá, mais escolhas Mais escolhas Discutir interesses Vamos lá Vamos fazer aqui uma conversa entre os pais Que já faz tempo que a gente não vê eles, né Essa série aqui é tão legal Não sei por que eu estava trazendo pouco Agora eu vou voltar a trazer bastante dessa série Vamos lá Olha a Alice, que bonita A Alice é muito bonita Mas ó Todos eles estão ali Estão comendo Ainda fatia de pizza Ela é de bacon canadense Não sou muito fã de bacon Mas tudo bem Chloe termina de comer E daí quando a Chloe terminar de comer Termina Ela vai fazer acho que um sorvete Pra todo mundo Ou Ela pode fazer um brownie Pra eles comerem vendo filme Gostei Vamos lá Cozinhar Não é aqui É Assar Assar um brownie aqui E daí todo mundo vai comer Juntos Ah não, Marina Marina vai embora Tudo bem Então vai ficar só a Alice Vai ficar só a Alice E a Chloe Já que os pais foram embora Mas tudo bem Deu certo Pelo menos na noite da pizza Não aconteceu nenhuma tragédia Pelo menos dessa vez Ó A Chloe está ali fazendo Um brownie Pra elas comerem Vendo um filminho Agora Hoje elas vão ficar em casa Comendo um filme Comendo um filme Essa foi ótima Vendo um filme Então vamos lá E eu podia fazer a Chloe Abrir uma confeitaria O que vocês acham Em a Chloe Abrir uma confeitaria Pra vender cupcake Vender donuts O que vocês acham Comentem aqui embaixo Porque a Alice vai ser escritora Mas a Chloe Eu não sei ainda E eu acho que a Chloe Podia ser assim De confeitaria Quais são os traços da Chloe? Quais são os traços? Aqui Cabeça quente Sociável E preguiçosa Ah, nada impede De ela ser confeiteira Onde é que foi a Alice? Jogar click block Alice, desça Por favor, Alice Ó, é meia noite A Chloe terminou O brownie A gente pode arrastar ele pra cá E daí as duas podem, ó Vamos assistir a canal De Ação Elas vão assistir a ação E daí ela vai chamar pra refeição Vamos lá Chama pra refeição Ó, a Chloe também vai pegar um pedaço Assistir a canal atual E ó É como se fosse a sobremesa Tá as duas aqui Assistindo a um filme E isso não parece o The Sims 3? O Volta ao Mundo no Egito Parece super, né? Eu acho que eles fazem isso Vocês também já repararam Que no computador eles jogam The Sims 1 E eles ficam passando as selinhas Do The Sims nas coisas Que legal Ó, agora as duas estão comendo aqui A sobremesa Um brownie Na noite da pizza Comam Terminei de comer Brownie Ou também vou colocar na geladeira Porque eu não quero que estraque Vou colocar isso aqui também na geladeira Pizza Pra elas comeriam amanhã De café da manhã, né? Tá, não tem nenhum prato E daí agora eu vou desligar a TV Alice, terminei de comer logo Tá, Alice também terminou Deixa eu arrastar esse prato daqui Pra... Tem um lixo aqui, não tem? Tem Pronto, arrastei o prato pro lixo Daí a Alice vai Vamos fazer ela tirar uma foto? Vamos lá A Chloe tá com a câmera, né? Tirar foto com a Alice Porque elas estão arrumadas, né? Então eu acho que elas podem tirar uma foto E comenta aqui o que vocês acham da Alice Da Chloe ser uma confeitaria Daí a Alice pode ajudar também Então eu acho que ficaria legal A gente também devia ter tirado foto com os pais Mas tudo bem Ó que bonitas Uma foto aqui na casa nova Vamos tirar Vamos tirar assim também Capulaca lá atrás aparecendo De Nova York E pronto, tiramos Daí agora eu vou botar a Alice Pra... Dormir Dormir não Vou botar ela pra escrever aqui Vamos botar ela pra escrever Escrever Continuar a escrever Boa noite O que? O que ela tá escrevendo? Boa noite Amiga Bajur Ok E a Chloe Ela pode... Não sei A Chloe pode assistir um canal Assistir a canal Noticiário Aqui no quarto Daí Eu quero fazer uma coisa Eu quero adicionar mais coisas Na mesa da Alice Já que ela é escritora Vamos adicionar mais coisas fofinhas Aqui no quartela Por que não, né? Ó, bagunça A gente pode adicionar uma polaroid A gente pode adicionar O que mais que tem aqui? Esmalte Essas fotos aqui espalhadas Revistas O que mais? Essa aqui a gente pode adicionar também Vamos encher a meia dela de coisa Essa boneca aqui a gente pode adicionar O que mais que tem? A gente pode adicionar mais foto Aqui atrás da mesa Não, aqui atrás da mesa Mas aí já é exagero, né? Hum... Eu acho que é só A gente pode adicionar um quadro desse Aqui no quarto da Alice Um desse aqui de caveira Mas aonde? Hum... Aqui, ó Acho Ó Pronto A gente adicionou ali E aqui na parede A gente também pode Acrescentar algumas coisas Tá, a gente volta pro seu lugar Isso Vamos adicionar umas coisas na parede Também aqui rapidamente Ó, umas fotos Eu acho que combina com a Alice Então por isso que eu tô colocando Esse aqui, será que cabe? Não Esse aqui Não cabe Esse aqui cabe aqui Mas eu não vou colocar E um desse aqui, ó Um desse Tá, não cabe também A câmera, então A câmera cabe Pronto Já arrumamos aqui o quarto da Alice Agora ela vai lá escrever Vamos lá, Alice Ih, a Chloe tá furiosa Por que? Eu não sei Tá, Alice vai escrever Onde é que tá Alice? Escrever livro? Não Escreva no seu quarto Vem aqui Continuar Escrever 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 livro do gênero Ela já terminou o livro? Escrever Ah, tá Continuar a escrever Boa noite, amiga Bajor Por que elas não querem subir? Será que tá trancada a porta? Não O que que está acontecendo? O que que está acontecendo? Tá Chloe tá ali Chloe Vem assistir uma TV aqui no seu quarto Assistir A canal Noticiário E a Alice vai pra onde? Olha, a Alice não quer Alice Suba indo pra cá Vim pra cá Será que é o quadro que não tá deixando? Sente-se Não Ela pode sim, ó Escrever Continuar a escrever Boa noite, amiga Bajor Agora sim Agora ela foi Então é isso Eu vou encerrar o episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreva no canal Pra me ajudar A chegar a 4 mil inscritos Compartilha o vídeo com todo mundo Me siga nas redes sociais Pra você estar aqui na tela Comenta o que que vocês acham Hashtag Chloe Abrir uma confeitaria E tchau